Ah, vocês acreditam que isso aqui é a arma mais forte do jogo? Pedal de pau! Olha o dano que isso dá, quer ver? Olha! Mata o cara na... Mano, por que o Pedal de pau dá tanto dano assim? Minha teoria é que ele bate tão forte, mas tão forte que quebra todos os ossos do cara. Agora você pega uma metralhadora e atira no cara e não dá dano nenhum. A minha outra teoria é, todos os personagens desse jogo tem colete. Isso faz sentido pra você? Mas que pra mim não. O cara tá uma bazucada no cara e não dá dano nenhum. Eu já vou morrer aqui de propósito pra vocês verem o quanto que a bazuca tira. Não é toa que só tem uma parte. Aparece alguém com vida aí, quer ver? Ó, vou dar um tiro no chefão, não vai arrancar nada. Olha o dano que dá esse negócio, cara. Tira um risquinho. Ok, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí